A festa que é recorde de público está de volta. Som dos colégios, a festa. E pra animar a festa tem... Carreta Negona, a tremião do Brasil. Mixagens ao vivo, DJ Univision. Mixagens ao vivo. Mixagens ao vivo. Som dos colégios. Muita gente bonita numa disputa alucinante. Som dos colégios. Lá, 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 lá. Com a escolha do gato e gata, som dos colégios. Colégios. Música 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 Música